Pensa num cofre lindo, velho. Mas agora eu não passo no dedo, ó. Pra vocês se sentirem como se estivessem aqui, né? Salve, abençoados do YouTube, Rafael. Começando mais um vídeo pra vocês aqui no Japão, hein, rapaziada? Estamos iniciando um quadro aí, ó. Furikai na vida. A gente vai tá gravando aí o carro dos brasileiros, os carros top, ó. Já tá com um aqui já, ó. Tá eu e o seu Carlos, manda um salve aí, Carlos. Carlão aí também. Todo mundo conhece seu pinduca, manda aí. Manda só um salve aí. E, rapaziada, ele é tímido e tal, né, mano? Eu falei, não, mas ele deu oportunidade aí pra nós de tá gravando o carro dele. E tá começando esse quadro com o carro dele, entendeu? Então a gente vai tá tentando gravar esse quadro. É o primeiro episódio. Como que é o nome, Carlão? Furikai na vida. Furikai na vida. Tipo assim, a gente tá conhecendo através do canal aí bastante brasileiro aí que, tipo, tem uns carros bonitos. E pra ter um carro bonito desse não é tão fácil, né? Então tudo tem uma história, né? Tem um porquê. E como eu falei nos vídeos anteriores assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um brasileiro que venceu. Porque pra ter um carro desse aqui, não é só você ir lá e comprar e tal. A galera que gosta de carro esportivo aí, as pessoas que ainda não tem, né, mano? A intenção desse quadro aí é o quê? Tentar passar pra vocês que é possível, né? Assim como eu tenho um... não é tão bonito igual esse do Pinduca aqui, lógico. Aí, galera, antes de começar o vídeo, então, deixar aí pra rapaziada, coloquei o nome assim, Furikai na vida. Na verdade, eu tava pensando em burnout na vida. Minha esposa deu um nome top também, tipo, JDM. Tipo, estilo de vida, JDM. Em inglês, né? Aí, queria pedir já ajuda aí pros inscritos, porque, tipo assim, eu tô aprendendo muito com vocês e eu vou, assim, preparando esse quadro, né? Vou tentar, vou ir em um lugar longe, né? Hoje, graças a Deus que deu a sorte aí, né, mano? Do Pinduca, ele veio aqui em casa. Já, já a gente vai mostrar o carro dele, tudo detalhado aí pra vocês aí, ó. Ele não é tão de perto e demorou o quê? Umas duas horas, né? Pra vir. Ele é de Suzuka. Ele é de Suzuka. Ele é timidão aí pra aparecer na câmera, mas assim... É, eu falei pra ele. Vamos gravar, você fala mais ou menos, né? A sua história de Japão, quanto tempo que você tem no Japão. Às vezes, quem que vai assistir aqui também é uma pessoa que tá querendo vir pro Japão, assim, já acha que vai chegar aqui e vai conseguir uma nave dessa, entendeu? Então, tipo assim, não que seja impossível, mas tem tudo uma ordem certa, né? Tem uma ordem certa, ele explicou pra gente, anotei tudo aqui no celular aqui. Ele falou, não, mano, eu sou tímido e tal, e eu vou aí, né? Você grava o carro, né, mano? Carro pra vocês aqui, ó que satisfação, velho. Carro do Pinduca na minha garagem, mano. Meu Deus do céu. Então, ganho. Tipo assim, eu fico felizão e com certeza eu tô parecendo muito nervoso aqui no quadro, mas é o primeiro, então já peço perdão aí pra galera que tá assistindo aí. Cada quadro eu vou tentando melhorar um pouco, se tiver sugestões, tipo assim... Eu até perguntei pros camaradas, perguntei pro Alex, perguntei pro Alexandre, pro Carlos, né? Pra minha esposa, pra um monte de gente. O que que o pessoal do Brasil, ou o pessoal aqui... Até mesmo o pessoal do Japão aqui, que quando vê esses carros assim... Tô gaguejando pra caramba, velho. Aí o editor vai ter um pouco de dificuldade aí nesse primeiro quadro, né? Porque vai dar várias cortadas aqui, ó. Já mostrar pra vocês aí o Pinduca fortalecendo um bonezinho. Pensa num cara feliz, brigadão. O cara tá aqui do meu lado aqui, velho. Só que, ó, ele tem meio vergonha. Mas, mano, quando ele assistir em casa esse vídeo, é um pouco mais tranquilo aí, de coração, agradecido. Porque, tipo assim, eu já falei numa live anterior, aí o cara, quando você vê que tem uns caras que tem um carrão desse aqui, você pensa, mano, o cara se acha ou qualquer coisa parecida. Mas, meu, muito pelo contrário. Tipo, até esse canal mesmo aqui tá ajudando eu a aprender que não é assim, tá ligado? Então, lógico que tem alguns que é meio malinha, né? Isso daí é um que outro tem, né? Mas, graças a Deus, eu não conheci nenhum ainda. Então, mano, o Pinduca, o cara, é humildade em pessoa mesmo. E não só a visita que ele vê. Trouxe um boné, ó. Já trouxe aqui um adesivo aqui, fortalecendo aqui, ó. Vou gravar aqui pra vocês, ó. Antes de começar a gravar o carro do cara, aí, meu Jesus, ó. Dá só uma adiantada aqui pra vocês aqui, ó, na roda, mano. Ele já trouxe aqui um adesivo. E de quebra, galera. Vocês não acreditam o que ele trouxe, mano. Ó, dá um ligue nessa roda, mano. Não sei se é na GoPro aqui. Tô gravando com a GoPro. Não sei se vai aparecer bem. Mas, olha o tamanho da borda da roda. Ele trouxe aí, fortalecendo. O canal Automix é um canal pequeno, mas que, tipo assim, através do canal que eu conheci ele. Então, sou agradecido demais. Ele já tá trazendo a roda e fortalecendo. Pra quê? Ele viu a gente lá na exposição, lá do Igor, lá. Aí, tá aqui o Varistones, aí, ó. Com a rodinha de neve. Então, projeto 2022, aí, comprar uns pneuzinhos ali pra aquela roda. 19, bordeira, aí, ó. Vai ficar chiqueira aí. Uma list. E ela também vai ficar agradecida. E é assim, rapaziada. Às vezes a gente pensa, não, o YouTube... Tem gente que pensou no dinheiro. Eu sempre deixei bem claro que eu não tô focado no dinheiro. Mas, lógico, se der certo, né, velho? Vou ficar feliz. É verdade. Mas, mano, fora as amizades que eu tô ganhando. Tipo assim, uma roda dessa aqui, galera, nem com dinheiro, dá pra comprar. Porque a rapaziada que já conhece já, tá ligado que não é uma roda barata, né? Ainda mais vindo de coração, assim. É um bagulho que não dá pra... Até sem palavra aqui te falar no vídeo aqui. Mas, sem enrolação, vamos partir pro vídeo, Carlão? O Carlão vai ajudar eu aí, tá gravando. Seu filho nunca tá escondido, mano. E é isso aí, rapaziada. Vamos vencendo aí, ó. De um passinho em cada aí. Eu vou perdendo a vergonha também. Aí, 2022, aí tô, assim, com bastante força de vontade de fazer o máximo aí pelo canal. Fazer, tipo assim, retribuir todos os inscritos que vêem aí. Os comentários dos caras fortalecem demais, mano. Então, nada mais justo do que eu trazer um conteúdo melhor aí pra vocês. E eu espero que agrade aí. Beleza? Aí, galera, como é um quadro novo, dá uma insegurança no que falar, no que mostrar, tá ligado? Então, como não é um quadro meu, é um quadro pra vocês mesmo. Quero que vocês me ajudem no comentário aí, tipo assim, no próximo quadro, episódio 2. Esse aqui é o 1, né, mano? Nada melhor do que estrear com o seu pinduca aí. Satisfação total. Então, tipo assim, pro quadro 2, 3, né? Eu quero que vocês me ajudem aí, ó. Negar esse massa aí nos comentários aí. O que filmar mais, tipo assim, o que perguntar pro dono do carro. A minha intenção é mostrar, contar a história do carro, né? E a história do dono pra trazer aí pra vocês uma esperança maior. Às vezes você tem vontade também de ter um esportivo, mas ainda não chegou a sua vez e tal, né? É só acreditar mesmo. Um exemplo, que nem agora, a minha esposa tá com esse aristo aqui. Mas, até chegar no aristo, ela teve uma caminhada, entendeu? Tipo assim, ela primeiro pegou um queizinho, foi um Terioskid. Aí depois ela passou por outros carros, né? E foi indo, indo, não pegou turbo, né? Até chegar nesse tração traseira, né? Então, tipo, agora o Pinduco, ele também tem a história dele, né? Aí, galera, agora tá o Carlão aí no cameraman. O Vitão tá de folga, né? O Vitão hoje tá fazendo mudança aí pra... Acho que ele pegou uma casa nova. Deixando explicado aí já pra galera que sentiu falta do Vitão no vídeo aí. Mas, graças a Deus, aí Deus prepara as pessoas certas, hein? Na hora certa, tá o seu Carlão aí. Então, bora filmar, Carlão? Bora. Aí, rapaziada, esse aqui, então, é o Aristo, né? O Aristo V300. Pessoalmente, esse aqui é o Aristo mais bonito do Japão. Mas o seu Pinduco já tá dando um, entre aspas, é um 12, né? Então, tem muitos carros bonitos aí. Não só de japonês, mas também de brasileiro, né? Ó, a história do Pinduco foi assim, rapaziada. Ele veio pro Japão só pra comprar um Opala. Ele ia juntar um dinheiro aí. Ele era do Brasil, lógico, né? Todo mundo brasileiro que vem do Brasil. Sabia, não? Vinha de Bauru. Aí, ele veio com a intenção de juntar um dinheirinho só, comprar um Opala e voltar pro Brasil e ficar de boa. Igual todo mundo que vem pro Japão tem essa mesma intenção, né? Aí, chegando aqui, ele encontrou aí, ó, o mundo dos carros. Aí, como ele é uma pessoa que gosta de carro aí desde criança, né? Ele falou. Aí, no Brasil, qual que é o mesmo, seu Pinduco? XR3, mano. Ele teve lá no Brasil um XR3. Aí, não conseguiu ter o Opala aí mais. Ele teve um XR3. Aí, depois, ele veio pro Japão. Primeiro carro dele, ele conseguiu. Ele passou mais ou menos uma ordem aí. Só que, tipo, assim, eu não vou saber falar a ordem certinha. Ele também não lembrou de todos os carros que ele teve. Mas, ele teve um Levin. Depois, ele teve um Itisan. Aí, ele teve um Levin um pouco mais novo do que esse primeiro aí que ele teve. Depois, ele falou que teve... Ele já começou falando que era uma carniça, um Célica, né, mano? Não sei também se é bom ou não, mas eu sei que carro que é o Célica aí. Aí, depois, ele começou o quê? Ele gosta de carro VIP, assim, galera. Não é uns carros comuns, né? Ele sempre gostou de carro esportivo. Aí, ele pegou uma Estima. Aí, a Estima foi o primeiro carro, né, Pinduca? Que você começou a montar o Pinduca e tá brincando com a neve. Dá só uma foca, ele tá brincando com a neve ali enquanto que nós tá filmando aqui, ó. Aí, galera, depois ele já partiu pro... Vamos falando aqui, porque eu sou meio feio aqui, colocando o carro aqui de fundo. Aí, antes de mostrar o carro, depois a gente vai dar uma passada ali no carro inteiro, só contando a história do... Porque, assim, o carro é bonito, tá ligado? Só que, tipo, assim, pra conseguir o carro teve uma pessoa, teve uma história. Teve horas e anos investidos até chegar nesse carro, né? Então, eu vou resumir pra vocês rapidinho. Ele teve um Hatchit, depois ele teve um Sanyon. Quatro portas. Esse aqui ele tem a foto ainda. Vou ver se eu coloco pra vocês aí. RB26, galera. Topzera. Tá bonito aqui, meu avô, né? Tá combinando com o carro? Aí, RB26. Aí, ele teve vários outros carros. Tipo, aqueles Kizinho também, que é mais econômico. Seiscentos e sessenta cilindrada. Aí, depois de muitos e muitos anos, mano, ele tem mais de trinta anos de Japão, o Pinduka, né? Então, pra vocês verem que não é assim. Se você chegou no Japão, você já vai ter uma nave dessa. Não. Você pega um carrinho baratinho, aí troca, pega outro carrinho e vai subindo de passo em passo, entendeu? Mas se você não der o primeiro passo, você não vai chegar no terceiro ou quarto passo, né? Então, já fica a dica pra rapaziada. Tem que, ó, persistir, mano. Focar, né, mano? E ele sempre... O sonho dele era ter um VIPão desse, entendeu? Só que ele teve um parecido. Vou chegar aqui, ele teve um arista prata, mano. Ficou 11 anos aqui. Já deixou detalhado aqui na nossa mão. Ele falou que tinha vergonha, mas eu morro de vergonha também. Mas por você, estou fazendo aqui essa gravação aqui, ó. Tá o Cellcard aqui posicionado. Pensa na vergonha aqui daqui, galera. Mas contando mais ou menos a história do Pinduka. Porque às vezes você vê ele no Instagram aí, ó. Ah, já deixar já também, mano, ó. Se quiser seguir ele lá no Instagram, né, ó. Pinduka, ó. Jogou Pinduka lá no Instagram, você já vai achar ele já, ó. Se você quiser continuar vendo. Depois desse vídeo, você continua vendo os conteúdos dele. Ele é meio tímido, assim, ele não aparece falando, né. Mas sempre ele posta fotos, eventos. Ele já foi nos eventos aí, jogando troféu. Aí depois que ele teve 11 anos, esse arista prata. Ele gostava tanto do carro, galera. Ele pegou esse. Aí, tipo, você pega e você pensa assim, não. Pegou um, vai vender o outro, né. Só que ele gostava tanto do carro. Ele falou, não, não vou vender. Ele pegou, fez o quê? Ele desmontou o carro e guardou tudo as peças. Carro passando aqui no meio do nosso podcast, né. Meu Deus do céu. Que útil. Aí, ó. Então, ele desmontou tudo o carro. Aí, eu perguntei pra ele. Mas você desmontou e vendeu as peças, né, pra conseguir dinheiro pra comprar esse. Que nada, galera. Sabe o que ele fez? Ele guardou todas as peças lá, então. Então, na casa dele, ele tem um aristo montado, que é esse aqui na garagem. E tem mais as peças reserva. Quase todas as peças, ô, Pinduka. Então, ele tem um quartinho lá chamado aristo, lá. Com todas as peças guardadas ali. Mas a história do Pinduka é mais ou menos aí. Então, resumindo, eu, na minha opinião, assim, é mais um brasileiro que venceu, né, mano. Porque não é, tipo, qualquer um que consegue ter um carrão desse, entendeu? Então, é um cara que ele não gosta de ser reconhecido, né. Tipo, a humildade dele fala pra ele. Fala, famoso Pinduka. Ele não gosta, tá ligado? Mas ele é famoso. Pelo carro, todo mundo reconhece já, entendeu? O carro dele ficou tão top que ele virou referência, né. Se fala aristo vermelho. É, se falar aristo vermelho, todo mundo já sabe, né. Até eu liguei pro Carlão, perguntei, falei, mano, você sabe quem tá aqui Pinduka? Falei, Pinduka, na hora eu já sabia. Adoro aristo vermelho, o Brunão também me ligou hoje. Falei, sabe quem é que é o Pinduka? Todo mundo sabe, velho. Então, tipo assim, é uma coisa que até é bom, essa humildade dele. Outro cara passando aí. De novo, cara! E, rapaziada, tá um frio aqui, mano. Acho que o Kiko tá quanto? Uns 2 graus? 2 graus abaixo de 2 graus, cara. Tá uns 2 graus abaixo de 0 aí. Mas gravando pra vocês é pra começar 2022 daquele jeitão. Já desejando, hein, feliz ano novo pra todo mundo. Agora já tô perdendo um pouco a vergonha aqui. Mas resumindo, então não adianta eu chamar ele, né, tipo, pra vir gravar aqui e falar só do carro. Então, eu separei esse tempo aqui e falei mais ou menos a história dele. Ixi, mano, despertador aqui na hora do vibe. Aí eu contei mais ou menos aqui a história dele. Pra quê? Pra ficar registrado não o Pinduka do Aristo Vermelho, mas pra vocês saberem mais ou menos quem que é o Pinduka, né? Eu acho que tem uma foto lá no Instagram dele que tem a cara dele. Vamos ver se ele vai... Até o final do vídeo eu vou conseguir tirar uma foto dele pra pôr na capa do vídeo, né? Mas resumindo aqui, mais de 30 anos de Japão, ele tem um filho, né? 20 anos, Matheus, mandar um salve pro Matheus já. Matheus, parabéns pelo pai. Pai top que você tem aí, mano. Eu perdi o pai, eu era bem novinho. Mas se eu tivesse um pai, mano, um pai igual o Pinduka, assim, humilde, tá ligado? Ao contrário de muitas pessoas, às vezes a gente nem elogia alguma coisa do cara e tal. O cara já, né, meio que levanta o narizinho e tal. Então já fica a dica pra rapaziada aí. Independente do que você tiver, mano, ser humilde, entendeu? E assim, com certeza o Matheus, né, deve ter o pai dele aqui como um espelho. Então ele veio de Bauru. Aí a rapaziada de Bauru manda um salve aí pra galera de Bauru. Acho que é mais ou menos isso, né, Carlão? Já ia falar Vitão aqui, ó. Vitão tá sendo lembrado aqui também no vídeo. Acho que mais ou menos a história do Pinduka é isso aí. Então já deixo aqui meus agradecimentos aí pro Pinduka, mano. Já sou grato a Deus aí pela vida dele, por essa oportunidade de ele ter, né, mano? Ó, filma aqui, velho. O Baguio tá dentro da minha garagem. 4JZ na garagem. Não, não dá um ligue, velho. Meu, meu do céu. Da Tami tá ali, tá meio ciúme ali, meu, dojotinha. Mas, mano, satisfação demais. A gente, mano, quando vê uns carros desse aqui, a gente pensa assim, que nunca a gente vai conhecer o dono, né? Não vai conhecer o dono. Ou talvez se a gente conhecer o dono, o dono não vai dar uma atenção pelo fato do canal ser um pouco pequeno. Mas, mano, o cara veio na casa. Ele veio na neve, galera. Olha aqui, ó, dá um ligue. Tá sem pneu de neve, porque, né, um carro VIP desse, sem condição de ter pneu de neve, né, mano? É a altura do Baguio. Então, ó, é a altura também. E ele veio, resumindo, ele se esforçou, mano, pra vir no meu canal, que é, mano, tô começando agora. Então, sem palavras. Não tem palavra aí pra agradecer. O Pinduque de quebra aí trouxe o boné, né? Lembrando, já trouxe o adesivo e a roda, né, mano? Então, eu vou filmar pra vocês aqui, ó. O carro. Aí, ó, seu Cardos aqui representando aqui também. Tá com a mão congelada. Então, partiu, então, pra filmar o carro dele aí, ó. Detalhado aí pra vocês, mano. Espero que vocês consigam ver o máximo do carro dele aí. Tipo assim, às vezes vocês veem numa foto, né? Vocês veem num vídeo, mas não detalhadinho. Eu vou tentar filmar tudo a gradinha dele aqui. Essa gradinha aqui não é original, né, Pinduca? Acho que é igual a minha, né, mano? Essa gradinha aqui, ó. Já dá pra ir comparando aqui com ela aqui. A gradinha é original. Já tá meu sogrão aqui passando aqui no meio da gravação. Pega aqui, né, meu irmão? Esse aqui, pensa num cara profissional de fazer filha bonita. Ela não é? Que neta bonita também. Minha sobrinha. Dá um tchau aqui no vídeo aqui, ó. Que menina linda. Meu Deus. Conheci ela, era bem pequenininha. Aí tá o Henrique ali também, a Sofia e o Jorginho. Mais ou menos aqui mostrando pra vocês que o meu aristo, ali o meu não, né, o da minha esposa, é original, né? Dá um tchau aqui pra ficar registrado aqui, ó. Vamos ver daqui uns anos, ela já vai tomar Jorginho. Dá um tchauzinho aqui, Sofia. Dá um tchau, manda um beijo pro seu pai. Henrique. Aí, ó, registrado aqui, eles vieram passear aqui. Tô gravando. Esse aqui é o sogrão, o sogrão. Deixa um like lá, hein? Esse aqui é seguidor fiel lá, né? Aí, pessoal do Brasil, hein? Aí, ó, mandando um salve pro Brasil. Sogrão de Cuiabá. Veio do calorzão aqui pra neve. Tá acostumando? Tem que acostumar, né? Não tem outra opção, né? Mas beleza, vai com Deus. Obrigado pela visita. Aí, galera, continuando aqui, ó. Meu cunha e meu sogro partiram. Mas eu tava aqui na gradinha, então. Aí, ó, já começando aqui pelo farol. O farol não é original. Ele tem aquele Angel dentro, ó. Já dá pra ver aqui, ó. Ele não é original. Eu não tenho um original aqui pra mostrar pra vocês. Ele era preto, galera. Então essa pintura aqui, ó, já deixei os parabéns aí pro rapaz que pintou. Brasileiro, né? Brasileiro também. Então daí a gradinha não é original também, né? Vocês viram a minha lá que tem um símbolo aqui. E o bampa, ó, da frente é trocado também, né? Não é original também, ó. Tá bem baixinho, ó. Aí a galera, ó, tá vendo esse 161? Esse 161 é o modelo dele mesmo, né? O modelo desse aristo, galera. Chama 161. O pessoal não gosta de filmar a placa. Pode filmar? De boa? Porque, tipo assim, quando é um sanhão, o cara põe 34, né? Aqui no Japão dá pra escolher, né? Então ele escolheu o 161 porque é a placa do carro. O modelo do carro já tá com o intercooler aqui, ó. Da grid, né? E esses milho aqui, é Xenon também? É LED, ó. Tem uns milhinho aqui. Coisa linda de se ver, galera. Dá pra ver aqui, ó. Detalhado aqui por dentro, ó. A buzina. Outro farolzinho topzera, mano. Vou dar uma volta aí completa aí pra vocês. Esse fenda aqui também não é original, né? Mas, ó, rapaziada, é bem pra fora, mano, ó. Não passa um dedo aqui, ó, no vão entre a roda e o fenda, ó. Aí pintado na cor do carro, né? Fibra de vidro. Mano, e olha essa roda, velho. Pensa numa roda linda, mano. Isso aqui não é uma roda, é a roda. Ela é da marca Work. Work Emotion. Não sei se dá pra ver aí, ó, no vídeo certinho, ó. Aí ele tem as porquinhas aqui. Tem uma de segredo, né? Porque, graças a Deus, aqui no Japão, galera, não tem muito ladrão, né? Mas, às vezes aparecem uns engraçadinhos aí, né? Então já fica a dica pra rapaziada. É sempre bom ter uma porca de segredo. Dificulta aí. Essa roda aqui, ó, novinha, mano. Pega a cambagem. Tipo assim, a roda, ela é bonita, né? Mas se não tiver rebaixado, ó. E não tiver com essa cambagem aqui, ó. Continua bonito, né? Mas não fica tão bonito. Então, mano, pensa num bagulho lindo, mano. Vou tentar filmar bem detalhado aqui pra vocês. Pra vocês se sentirem como tivessem aqui, né? E outra. Pro Pinduca também deixar de lembrança, né, mano? Esse retrovisor aqui é original? Não é original. Tem uma luzinha aqui também. Quando dá seta, ele pisca? Seta aqui no retrovisor, então. Agora as maçanetas é tudo original, né? É cromadinha, assim, de fábrica mesmo, né? A maçaneta também? Então a maçaneta também, galera, ó. Não é original. Tem esses frisinhos. Os frisinhos é, né? Os frisos da porta e tal, né? Então esses frisos aqui já é original. Aí ele colocou aqui pra... Mano, no vermelho ficou destacado demais, velho. Dá um gig nessa altura. E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui a suspensão a ar. Levantando e abaixando, ó. Mas agora não passa um dedo, ó. Nem um dedo, velho. Aí deixando aí pra vocês já, a gente ia filmar lá na neve, num campo bem bonito. Mas como tá chovendo, a gente resolveu colocar o carro do Pinduca na nossa humilde garagem. Pra filmar aí pra vocês, mano. A versão dele é Vertex. Tá vendo, galera, ó? Vertex Redition. Tem outras versões de Aristo que é turbo também, mas não é o Vertex, né? A rapaziada aí que manja de Aristo já deixa nos comentários ajudando a gente. Tô olhando aqui pro lugar errado. Tem que olhar aqui pra câmera. A galera aí que já também conhece o Aristo, deixa pra nós aí, ó. O meu, né? Tipo, pelo que eu entendo de carro, ele é o Vertex. Então ele é o modelo mais top aí de todos os Aristo que tem. Porque a interna dele é couro, né? A gente já vai mostrar pra vocês ali dentro. Se dentro não for couro, aí não é o Vertex, né? Mais ou menos isso. Aí partiu aqui então, mostrou os adesivos aqui. Só o jogador cara aqui, hein? Cadê? Fala dos caras aqui, Pinduca. Esse aqui, ó, é o famoso Pinduca, que é ele mesmo, é claro, né, mano? E aqui tem, ó, a torcida inteira aí, ó. A maioria aqui é tudo brasileiro? Tem japonês. Tem japonês também. Então tem alguns aqui que eu conheço e tal, né? Eu não vou ficar citando o nome pra não esquecer de ninguém, mas tem aqui o Igor, né, velho? Locássio, o Juninho, né, mano? Que é os três aí que me ajudam demais. Tá deixando aí entre aspas, né? Aí ele já falou pra nós essa Street Master aqui. É o patrocinador dele aí que ajuda ele, né, mano? Pra deixar o carro bonito assim. Ah, outra coisa também, mano, bem lembrado aqui. Essa roda, quando daqui, né, no próximo evento que vocês forem ver o Arista, vocês vão saber que a roda foi patrocinada também, mano. Eu vou colocar esse adesivo lá colado, lá no Arista. Esse aqui, mano, pensa num cara que patrocinou uma roda top, velho. Deixa eu voltar lá no assunto agora, velho. É assim, galera. Tipo assim, a gente sozinho, a gente não consegue. Então, tipo assim, tô gravando aqui, tô precisando do Pinduca pra ter o carro aqui, né? Pra ter um conteudinho. O Carlão tá ajudando aqui naquele apoio moral, gravando aqui também, entendeu? E fora tudo isso, a gente precisa dos amigos, né, que nesse Street Master aqui ajudou ele. O que que é? Esse Street Master foi o que pintou o carro? Então, ó, com o nome aqui do brabo. Esse Street Master foi quem pintou esse carro aqui de vermelho, né? Era preto e pintou de vermelho. Aí tem esse outro parceiro aqui, né, patrocinador do Pinduca, que é o Moraes Móveis, né, mano? Esse aqui tem, né, tem no Facebook, tem no Instagram também. Colocar Moraes Móveis lá, os móveis top. Antes do Pinduca me falar, eu já conheci, eu só não comprei ainda, porque eu tô trabalhando ainda pra juntar um dinheirinho aqui. Só móveis top só. Vai começar a filmar a traseira. Essa lanterna traseira não é original também, né? É LED, né? Mano, pensa num bagulho lindo, rapaziada, ó. Então, deu uma parada aqui no vídeo aqui. Pra pegar mais umas informações, ele acabou de falar que fora esse de LED aqui que ele tem, ele tem mais três par lá guardado de reserva. Você nunca sabe, né? Se num farol, se alguém vai dar uma encostadinha aqui. Mas é nada. Acho que dependendo do evento, né, Pinduca? Você troca pra ficar diferente? Só deixa esse aqui, esse é o fixo. Porque ele deixa só esse aqui, o fixo. Que eu mostrando bem aqui também, ó. A placa mesmo, que também é a mesma, né, mano? Vou dar até uma baixada aqui pra vocês verem, mano. Olha que top esse escapamento, mano. E ele é o famoso 2J, né, mano? O 2JZ, então ele é biturbo. Ele já vem com escapamentão duplo. Ó, dá um ligue, mano. Escapamentão direto. Já já ele vai ligar aí pra nós ouvir o barulho do monstro. Mas, ó, tem uma gradinha aqui, ó. Não é que só agachando aqui mesmo que dá pra ver. Eu espero estar conseguindo mostrar bem aí pra vocês. É o carro do seu Pinduca. E tem uma adesivinha aqui, ó. Bandeira aqui do Japão com o Bad Boy tudo junto. Colocou aí pra dar aquele estilo no carro. Agora a gente chegou aqui pra roda de trás, ó. Tá igualzinha a da frente. É o mesmo tamanho da frente e da de trás? Ó, 9,5 na frente. Essa de trás, então é 10,5, galera. Pensa numa roda larga. Ah, e lembrando aqui, ó. Já vou falar pra vocês que não vai dar pra filmar. Mas os bracinhos ali de trás é tudo trocado. Pra quê? Pra conseguir deixar essa cambagem aqui. O bracinho original não dá, né? Então, tipo assim. Como o carro dele abaixa demais. Não pode estar reto. Senão já pega nesse fenda aqui de cima, né? Aí ele deixa um pouco cambado assim. Uma que fica coisa linda de se ver, né, mano? Onde passa já chama atenção já. E outra que na hora que o carro abaixa, acaba não pegando aqui, ó. Nessa caixa aqui, ó. Essa que o funilheiro pôs pra fora também, né? É, ó. Porque, ó, tá... Não tá amassado aqui, galera. Tá ligado? Ó, você passa o dedo aqui. Dá pra ver que foi feito, né? Ele fez mesmo. Um negócio profissional mesmo. Ó, tipo, eu já tive vários carros aqui. Que, tipo, eu amassei aqui, né? Aí quebrou a tinta e tal. Ficou... Do lado de fora dá pra ver que tá pra fora, né? Mas não é igual isso. Do lado de dentro também não tem nada registrado pra vocês. Ó, rodinha work também, né? E ele é suspensão ar nas quatro. Suspensão ar nas quatro. O meu era pra ser também. É, na verdade. Mas as de trás tá quebrada. Eu vou ver se eu separo um dia aí pra arrumar e vou gravar pra vocês. E lembrando já aqui, mano. Você que não é inscrito, gosta de carro JDM, né? Gosta de carro de drift aí. Já se inscreve. Deixa aquele like quem tá gostando do vídeo aí. E bora continuar, né? Partiu pro motor então, Pinduco? Dá pra abrir pra nós aí? Pinduco vai abrir o motor aí, ó. Aí, ó. Rapaziada, mano. Pensa num cofre lindo, velho. Ele já é de fábrica, né? Doi JZ, né? Mas não vem dessa cor aqui, né? Ele vem meio verdinho, né, Pinduco? Aí ele falou pra mim antes ali que a gente tava fazendo esboço aí pra falar aí no vídeo a história dele. Ele falou que, tipo assim, essa capa era do aristo dele anterior, do prata, né? Aí ele deixou guardado. Quando ele pegou esse, ele gostava da capa, pois. É uma barrona da Cusco. Pensa numa barra quentinha, mano. O irmão tá congelando. Põe a mó aqui, sem zoeira. Sem zoeira, velho. Nossa, mano. Pensa numa barra que esquenta a mão de uma tal maneira, galera. Aí o Carlão já viu aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse pote aqui, ó. Ele deixa aqui de decoração, ó. Porque a galera aí que conhece mais, né? Ó, Snapion, marca famosaça. E ele é de magneto. Então não voa, né? Tá tudo preso aí no imã. O filtro dele também não é o original, né? O original vem uma caixona preta aqui. Aí ele colocou esse filtro e não só o filtro. Como que é o nome desse cano aqui, Carlão? Intake? O Carlão falou que é intake aí, ó. Brabíssimo, mano. Esse aqui tem que falar que é brabíssimo. Igual o Cassiano fala, velho. É top demais, ó. HKS. Alto relevo, o bode. Mito demais, velho. É um intercooler da grid, né? Dá pra ver por aqui também, mano. E é isso aí. E esses cabos grandes aqui é o que, ó, Pinduca? Da suspensão a ar, né? Isso daqui é alimentação, então, da suspensão a ar. Ele puxou lá pra dentro, né? Galera, isso aqui é o módulozinho da buzina. E eu vou perguntando pra ele aí, porque vocês sabem, né, mano? Eu, pra decorar assim, não sou muito bom. Mas é mais ou menos isso, ó. Deixando aí pra vocês aí. Quem nunca viu aí, ó, o motor do carro do Pinduca. Vocês estão vendo aí, ó. Canal Autômico Japão aí, ó. Tentando deixar aí a rapaziada aí mais informada possível, né, mano? Vou tentar fazer assim, mostrar todos os detalhes mesmo, ó. Parte de baixo ali, que acabou agora aberto, né? E assim, o aristo, galera, tetão solar é gigante, mano. O seu prato era teto solar também? Não era, né? Você prefere com teto solar ou sem? Ou tanto faz? Com, né? É, então, a maioria das pessoas, eu sou um deles, eu prefiro já com teto solar. Você prefere com ou sem, Carlão? Com também, né? É um tetão solar brabíssimo. No vermelho ainda, dá um destaque legal mesmo aí, ó. Aí eu acho que é a parte de fora que eu consegui aí filmar tudo aí pra vocês. Então deixa nos comentários aí se faltou mostrar alguma coisa, tá ligado? Tipo, a traseira dele é original, né? Só as lanternas trocadas, o Bampa também é trocado, não vem assim, né? As ponteiras também não é original. Eu acho que é mais ou menos isso que partiu ali. Pra dentro, vou dar mais uma passada aqui, ó. Mandar um salve aí, ó, pra todo mundo desses adesivos aqui, ó. Yuritube. Pensa num cara engraçado, velho. Vamos ver os que eu conheço aqui, ó. Lucas Bisonha. Lucas Adesivo eu conheço também. Adriele e o Eugé, né? O casal aqui topzera também. Monk, né, mano? Famosíssimo. Pistelli. Ah, mano, todo mundo aqui, ó. Acho que um que outro só que eu não conheço. Mas a maioria aí é os caras aí que já tá na corrida, aí os caras que correm no drift, que tá tudo nas exposição aí. Brutus Garage. Bodão, né? Acho que é... Acho que, né, todos aqui. Meio é um TV ao pézão. Meio é um TV ao pézão. Aí partindo aqui pra parte de dentro. Então, pra mostrar pra vocês, eu já coloquei um papelãozinho aqui pra não encostar a porta dele. Começando aqui pelo forro de porta, mano. Pensa num forro bonito, velho. pretão, tá ligado, ó? Essa parte aqui, ó, também, ó. Parece tipo um mármore, assim, não sei. Deixa eu já ligar a luz aqui, ó. Se tiver muito claro ou muito escuro, já deixa nos comentários aí também, galera. Improvisei aqui uma luzinha aqui pra ficar top pra vocês, ó. Logo entrando aqui, ó. Escrito Aristão aqui, ó. Na entrada da porta. Bancão aí, ó. Isso que é o famoso bancão, ó. Se você ver que ele é tudo pretão, ele é o Vertex, né, ó. Tem airbag. Tá escrito aqui no banco, né? O que mais? Ele colocou aqui um adaptadorzinho pra não ficar pitando, porque quando eu não ponho o cinto, já fica pitando já o farol. Tem um tapetinho aqui trocado. O que mais? O retrovisorzão dele aqui, ó. Olha, ele já ligou lá de fora, ó. Ah, mano, bem lembrado. Ele tem lá um... Starbuck, fala. Ele aperta o botão, o carro já liga, mano. Tava top aqui dentro. Olha agora, mano. Tem uns detalhes aqui, ó. Falei que era o original Zana, mas ele colocou uns LEDs aqui, ó. Topzera, mano. E já tô vendo aqui junto com vocês, mano. Eu sempre vejo aí o carro dele nas fotos, tá ligado? No vídeo da rapaziada, no Instagram direto. Eu acompanho ele, né? Mas eu nem imaginava como que era por dentro, ó. Tô junto com vocês aí, vendo aí, ó. E é bem diferente do meu, ó. A tela dentro, ó, tem LED, tá vendo? No escuro, deve ficar topzera mesmo, ó. Aqui dentro ele fez um espelho, ó. Tipo, um espelho infinito, ó. Pinduca Style VIP Car, mano. Topzera. Tem uma nave aqui, né? Um HDD da Pioneer. Pioneer é bem conhecida aí no Brasil também, mano. Pode ser todo mundo que tem um carro, né? No seu dia a dia já deixando mais ou menos o seu estilo, né? Depois umas fitinhas aqui, ó. Tem um... Isso aqui é o que? É um... Minion? Como que é o nome desse amarelinho aqui? É Minion, né? Acertou, miserável. Ah, tá escrito aqui, ó. Minions. Tem um Jesus aqui, ó. Abençoado já, ó. Aqui tá escrito aqui. E tem esse tuner, né, mano? Não sei se isso aqui é um time. Eu sei que eu já vi, ó. Aqui tá escrito. A vida é muito curta para dirigir carros sem graças. É isso aí, então. Por isso que ele tem um carro desse estilo ousaço, ó. Aí a galera que tem curiosidade de saber se o adesivo aqui embaixo atrapalha, ó. Não atrapalha nada, velho. Nem mesmo essa placa que tem aqui também não atrapalha. Ah, aqui também é trocado esses LEDs aqui, ó. Dá uma abrida aqui no teto solar dele aqui pedindo licença pro seu Pindon, que aí só precisa ter uma noção, mano. Ó. Agora é a cara da riqueza, velho. Isso é louco, o bagulho tá de teto solar aberto aqui na garagem de casa, ó. Dá uma olhada aí, ó. Mas é isso aí. Espero tá passando aí pra vocês nos mínimos detalhes, né, mano. Ainda mais pra rapaziada do Brasil. Pra galera aqui do Japão, muitas pessoas já tiveram aristo ou até tem, né. Ou tem vontade de ter. E com muita perseverança você vai conseguir. Já desejo isso pra você. Você vai conseguir, tá ligado? Tipo assim, no Japão é simples, né. Simples entre aspas, né, mano. Mas no Brasil é difícil se encontrar um aristo desse aqui perdido na rua só pra você ver nos mínimos detalhes, né. Então por isso que eu tô mostrando aí pra vocês aí. Aproveitar que eu tô aqui no Japão também. Não sei quando que eu volto, né, ó. Aqui deve ser algumas coisas a ver aí com suspensão a ar, né. Que tem. Vou pedir ali pra ele dar uma levantada, uma baixada. Que deve ser o SUV, ó. Da Piner. Aqui embaixo tem aquele cartão do ITC, né. Tipo igual sem parar do Brasil. Mas eu acho que aqui de dentro eu filmei tudo aí pra vocês. Espero que você esteja gostando aí do vídeo. Aí, ó. Aqui fora, na hora que eu entrei, não tava ligado, ó. Pensa num bagulho top, mano. Uma piseira. Aí, o seu Pinduca ligou ali, ó. Ligou aqui o farol. Porque isso aqui é um detalhe que não tinha aparecido aí no Angel, mano. Pensa numa coisa linda, velho. Da hora, seu Pinduca. Toda vez que você ver esse vídeo aqui, ó. Parabéns, velho. Parabéns mesmo. Se você aí é do Japão, tá ligado? Tem um carro bonito. Carro esportivo, não precisa ser um carro VIPão igual esse aqui, né. Mas se você tem uma história e tal, né. E tem vontade de ser gravado. Manda um inbox. Inbox que fala. Chama no Insta aí. Vamos marcar de se encontrar. A gente vai aprendendo junto aí, né. Eu aprendo sobre o seu carro. A gente grava, né. Às vezes você tem um familiar no Brasil. Que, tipo, você tem vontade de ter um vídeo assim. Pra mostrar pros seus amigos do Brasil. Aí chama a nós. Aí chama o Carlão, né Carlão? O Negai, o Branco próximo, né. É, ó. Queremos você aqui. O Branco já tá fazendo a chamada aqui. O Branco vai ser o próximo, né. E talvez o terceiro vai ser o Carlão aí. Mostrando o sonhão dele. Mas, tipo assim, mano. Eu conheço muita gente. Tenho vontade de fazer dos meus carros também. E, galera. Eu tô filmando aqui. Na verdade, eu tava com vergonha no começo do vídeo. Mas comecei a falar muito aqui. O seu penduca tá congelando ali dentro do carro. O Carlos já querendo ir embora. Mas aí, se a missão dada, a missão cumprida. Vou só mostrar pra vocês ali. A gente vai ali num terreninho agora. Vai dar pra dar uma aceleradinha. Pra escutar o barulho do carro, tá ligado? Porque aqui tem muito vizinho. Então, eu vou olhar ele lá. Vai dar pra tirar umas fotos da hora. Vamos fazer um takezinho monstro. Então, se você é do Brasil também. Tem um camarada aqui no Japão, tá ligado? Deixa nos comentários. Ele falou. Grava o carro de tal pessoa, né. Ou, às vezes, o cara já tem mais de um carro. Tipo, grava tal carro de tal pessoa. Eu vou me esforçar pra, tipo assim. Fazer uma produção melhor. Com o dedo melhor. Tipo, se faltou alguma pergunta também nesse vídeo. Algum detalhe pra mostrar também. Deixa aí. Vou anotar tudo. Toda crítica construtiva é bem-vinda, beleza? Ó, tinha aí bem lembrado. O Carlão veio dar uma força aqui, né Carlão? Ele aproveitou e já ganhou um boné aqui, ó. Pensa no cara feliz, mano. Ó, pra quem não sabe, o vermelho é a cor que eu mais gosto, mano. Então, mano, felizão demais por esse boné. Não tava esperando nem o Carlão, né. O Carlão ficou todo feliz, mano. Valeu, obrigado, né, velho? Fala alguma coisa pro Pinduco. Quando ele assistir o vídeo lá. É, ele vai assistir o vídeo. Obrigado, Pinduco. Os adesivos também. É, mandou uns adesivos. Fortaleceu demais. Então, bora gravar. Lá que ele já tá puxando a nave, já. Lá que ele já tá puxando a nave, já. Galera, acabamos de terminar, ó. Pensa na chuva. Chuva que tá, neve que cai e já derreteu, já. Fizemos takezinho top aí do carro do seu Pinduco. É agradecido demais, ó. Pega essa visão aqui, rapaziada. Perfeição de Deus aí, ó. Manda um salve, Carlão. Brigadão aí pela participação, Pinduco. Manda um salve aí. Brigadão, satisfação. É, galera. Chegamos em casa aqui agora. Pedir perdão pro seu Pinduco aí, mano. Pensa num frio que tá aqui. Gomenha pra eu morar num lugar tão frio aí. Mas satisfação. Brigadão por você ter participado aí no primeiro episódio aí. Então, aí o nome fica ainda em uma interrogação aí. Tipo, tem o Bernalte na vida. Furikai na vida. É, o da esposa, ela falou como... É... JDM Life Style. Tipo assim, né? JDM Estilo de Vida, né? Todo mundo gostou desse nome dela aí também. Mas eu acho meio difícil de falar inglês. Mas eu vou treinar. Aí se você souber aí um nome aí de... Tipo, pra esse quadro. Deixa nos comentários aí mais. Ficando registrado. Esse aqui é o primeiro episódio aí, então. Participação do seu Pinduco. Vamos que vamos, galera. Manda um salve aí, Carlão. Carlão com o boné dele novo. Ó, seu Pinduco fortaleceu demais, mano. Só agradecer ele, né? Só agradecer. Os adesivos também. Já vou colocar aqui já no aristão. E a roda. E roda topzera, hein? Pinduco, um abração aí, velho. Satisfação mesmo. E que Deus abençoe. Dê tudo em dobro aí pra você. E mais um arigatoi pelo acesso. E conto com vocês aí lá nos comentários aí. Pra ajudar a nós fazer esse canal aqui. Dar uma, né? Crescida. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.